O Swing tá na pegada! Jefferson e Jair Wilson é sucesso! Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Ovo malhado Roupas curtas quase seme no ar Se você brinca e expulsa seu homem Ela não deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos repetidos Ovo não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi Piriguete Amor de pi Piriguete Ovo não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi Piriguete Amor de pi Piriguete A pegada que achou Jefferson e Jair Wilson Ovo malhado Roupas curtas quase seme no ar Se você brinca e expulsa seu homem Ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta Já estamos repetidos Ovo não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi Piriguete Amor de pi Piriguete Ovo não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi Piriguete Amor de pi Piriguete Ovo não se esquece Gruda igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete O amor não se esquece Gluta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete